Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Eu tô cansado de correr. Não vai ninguém roubar, ninguém ter a save pra roubar carretas. Eu tô cansado de correr, velho. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Menino, tu me esquece aqui, menino! Não pode pular com o véio aí nas costas, não? Não? Não pode, não pode. Tu tem que fumar um aí pra pegar ele. Eu tô piscando toda hora, acho que meu boneco tem algum defeito. Cara, vai no hospital, não tem defeito, não. Para de roubar com o sapato! Eu também vou beber, né? É pra examinar ele? É pra roubar? Roubar. Não, cara, escoltar! Só vamos roubar ele, vamos pegar tudo. Se vocês me roubarem, eu vou ficar bolado, não dá razão, tô falando sério. Foda-se. Foda-se não, cara. Não dá pra cancelar, não dá pra cancelar, já era. Meu Deus! Cara, solta da mão. É só não roubar, é só não roubar. Eu tô levando ele já, Dedé, relaxa. O cara tá levando um... Tá levando um errado, cara. Cara... Fum que eu te solto. Fuma um e para de escoltar, meu Deus. Ah, mas vai escoltar, eu idolaço. Não é só pular, não. Você fuma um e para de escoltar. Só tem expressão, gente. Só tem expressão. Aí, escoltei. Vem pra mim. Sai de pé! Porra, cara. Solta. Cara, eu tô não conseguindo me escoltar. Ah, escoltei, escoltei. Aí, ó, vem. Vamos lá, pra broker do caixa lá. Esse velho só dá trabalho. Quem atende? Como tem você? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho